E aí? E aí que novembro e novembro é azul? Novembro é azul por causa de? Por causa da porcaria desse câncer de próstata aí. As pessoas dizem que tem ainda, tem muito preconceito, eu não costumo ver não, você vê? O importante é prevenção contra o câncer de próstata. Cara, eu acho que assim, pegando aquela máscara, né, a prevenção é o melhor remédio, os estudos ainda dizem que a melhor forma de se constatar o câncer de próstata é pela prevenção, porque os sintomas, eles são meio invisíveis, né, você começa a ter sintomas quando a próstata já está grande e que você começa a sentir desconforto. Aí começa a levar lá naquele negócio, né, no... Qual o dedo? O dedo, né, que a pessoa tem tanto medo. Você já levou o exame do toque? Pra próstata, não. Mas você falou uma coisa interessante, assim. Eu falei poucas coisas, eu falo isso interessante. A questão do preconceito, você acha que não tem preconceito? Não, eu acho que hoje em dia, acho que o negócio está meio já superado esse negócio. Antigamente ficavam zoando, ou vai tomar toque, não sei o que, sentir o dedo do médico, etc. Hoje em dia eu não vejo mais esse tipo de brincadeira. Eu vejo muito pelo contrário. Eu vejo campanhas promovendo aí a prevenção do câncer. Eu ainda consigo ver um pouquinho de preconceito. Pra por quê? Eu acho que ainda tenho um pouco de medo, de falar do assunto. A cada seis homens que chegam à idade de 60 anos, um tem o câncer de próstata. Isso realmente é uma coisa meio estarecedora. O legal da gente salientar também, que é pras pessoas ficarem ligadas, é... Existe um exame de sangue, que é o PSA. Se você fizer o exame de sangue no PSA, o PSA normal tem que estar entre 2 e 2,5. Se ele está acima disso, ele pode indicar que você já está tendo alteração na próstata. E aí as pessoas... E aí vem o tal toque? Vem o toque. O toque então seria a consequência do exame? Isso, você faz o exame de sangue. Depois que você faz o exame de sangue, se o PSA estiver alto, você tem que ser encaminhado pra fazer o exame do toque. Então se não tiver alteração, não precisa do toque. Não precisa do toque, mas se você tiver mais de 45 anos, o exame de prevenção é o toque. Tem idade pra fazer esse negócio? Tem essa prevenção que os médicos falam, né? Que tem que ser a partir dos 45 anos, mas eu igual a você, você tem 18, eu tenho 19. Fiz um PSA que deu alteração agora no início do ano. Quando eu refiz o exame de sangue, já estava normal. Então não tem idade, gente. Então faça o exame preventivamente, sempre, pra evitar surpresas futuras, né? E por favor, homens, não tenham preconceito. Faça o exame de sangue de sangue. Sim, você vai continuar sendo homem, entendeu? Não é isso. Exatamente se você tomou uma medada do médico, dependendo do tamanho do dedo também, não sei, mas você vai continuar sendo homem. Isso não quer dizer nada com relação à sexualidade da pessoa. E cara, você não precisa falar pra ninguém que você vai fazer o exame de toque, é só você ir o médico. Bom, gente, então fica aí dado o recado, né? Pra que as pessoas se cuidem cada vez mais e façam as suas prevenções. Não somente na questão da próstata, mas outros exames também, pra saber como é que está a saúde. A saúde é a coisa mais importante, gente, nesta vida. O novembro azul não deveria ser só novembro. A gente precisa falar de prevenção o ano todo. Sim, lógico. Prevenção o ano inteiro. Agora, mais importante do que a saúde é a cachaça, rapaz. A cachaça é a coisa mais importante depois da saúde. O que nós recebemos aqui do nosso querido gerente de marketing da Jurupinga, eu não te juro amor, mas te juro pinga, né? Essa é velha, mas é boa, né? Então, recebemos aqui um belo mimo, um belo presente. Ah, perdi. O negócio aqui é elaborado, meu amigo. Olha só que belo presente, tá vendo? Vamos ver se tem mais coisa? Não, é. E tem, rapaz, olha só, o negócio é bom mesmo. Tem uma caneta aqui. Bacana, o presente, muito obrigado ao pessoal da Jurupinga aí, que dando essa moral pra nós aqui do Happy Hour. Aí tem mais, rapaz, olha só. Tem um copinho aqui. Não te juro amor, mas te juro pinga. E não foi combinado, verdade, eu não tinha aberto ainda o negócio. E veio ainda, minha gente, uma bela camisa da Jurupinga. Não te juro amor, mas isso é uma bela... Já é frase pra gente levar pro carnaval, né, rapaz? Muito obrigado ao pessoal da Jurupinga. Se quiser mandar mais, eu não ligo não. E quem gostou do vídeo, o que faz? Quem gostou do vídeo, primeiro, faz o exame de toque ou exame de sangue. Depois, passa na Jurupinga e depois curte, comenta, compartilha, conta aqui as experiências, se você já fez exame, se você não fez, se você já tomou a Jurupinga, ou se você não tomou a Jurupinga. Mas se não tomou, você vai ter que tomar, é a força, né? Nem que eu tenha que enviar pra você o meu presente da Jurupinga.